Hoje no TV Fama, Carlos Alberto de Nóbrega chora na quarentena. Marina Rui Barbosa e Manu Gavassi discutem autoestima. Débora Seco compartilha momentos difíceis da gravidez. Sexta-feira, 5 de junho. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok. Chegou! Boa noite, Brasil! Hashtag, né, sextou! Sejam bem-vindos ao TV Fama nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. A gente sempre está passando, né? E tudo vai dar certo, se Deus quiser. Logo, logo, tudo isso vai passar e você com a gente aqui, tá bom? Vamos que vamos que hoje, ó, só tem bomba! Primeira delas, com o rei dela, da bomba. Boa noite, Nelson Rubens. Boa sexta-feira pra você. Bom fim de semana. Ok, ok. Flávia Noronha. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Ótima sexta-feira pra todo mundo. Você deveria ter colocado um vestido branco. Ah, você vai ver. Ok, ok. Bom... Bomba! Apresentadora famosa não estaria conseguindo fazer sexo com o marido, porque você vai saber. E falando nisso, Flávia Alessandra revela se já ficou animadinha, digamos assim, durante gravação. Essa até Otaviano Costa vai querer ver, viu, seu Otaviano Costa? Será que já? E vamos direto pro Rio de Janeiro. Fá, Mariano, bom final de semana já. Já considero sexta-feira pro final de semana. Tudo bem com você, Fá? Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Nosso final de semana chegou, sextou e olha só, hoje e aqui no TV Fama você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com um participante polêmico, protagonista de um reality show. É a primeira vez que ele vai falar em um programa de TV aberta e é aqui no TV Fama. Tem muita coisa, inclusive, ele vai revelar pra gente quem é o famoso que ele gostaria de beijar na boca, Flávia. Daqui a pouquinho, então, o Fama Mariano volta, né, o São Rubens, direto da Central da Fofoca. Você viu que hoje, ó, tá recheado. Você não pode perder, né? O TV Fama tá de volta nesta sexta-feira. Tá tudo bem com você aí de casa? Ó, a gente tá aqui pra levar diversão pra você, pra sua família, pros seus amigos. Conte com a gente. Conversa com a gente, aliás, nas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook do TV Fama, barra TV Fama. Temos Twitter também, é, arroba TV Fama Oficial. E também Instagram, claro que você não pode deixar de seguir a gente, arroba TV Fama Oficial. Falando nisso, né, a quarentena mexeu tanto com o cotidiano de todo mundo, né? Inclusive dos famosos, né? Gente como a gente. Olha só o que mudou na vida deles. Carlos Alberto de Nóbrega, por exemplo, ele tá sofrendo ausência da família. E Juliana Paz aproveitou a quarentena pra abandonar maus hábitos, graças a Deus. Juliana Paz aproveitou a quarentena para mudar alguns hábitos. O principal foi abandonar o cigarro. Em uma participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, a atriz garantiu que nunca foi uma fumante enlouquecida, mas fumava tabaco natural e começou a sentir medo da Covid-19, após uma crise de bronquite e sinusite no final de março. Falando em Encontro, Fátima Bernardes revelou que nessa quarentena muita coisa mudou em sua vida. Uma delas, a proximidade com os três filhos. A namorada de Túlio Gadelha até brincou, dizendo que parece que está com filhos pequenos de novo. Fim de semana é com mamãe, sim. E ninguém sai de casa, viu? A quarentena de Luiz Fernando Guimarães envolve um acidente. O ator quebrou o dente e teve que correr para o dentista. Vale lembrar que ele foi protegido, mas se parar para pensar um pouquinho, a máscara ajudou a esconder o dente quebrado, não é mesmo? Já Carlos Alberto de Nóbrega tem sofrido bastante com o distanciamento social. Com lágrimas nos olhos, o apresentador de 84 anos desabafou ao Notícias da TV, que está em um sítio no interior de São Paulo. Sem previsão de voltar a gravar a Praça Nossa e só consegue ver os filhos e netos à distância ou pelas redes sociais. Ainda falando na pandemia, Rafael Cardoso e a esposa Mariana Bride tiveram que fechar o restaurante de comidas brasileiras. Pelas redes sociais, o casal lamentou em fechar as portas. É muito louco a gente ter esse lugar de dar adeus a uma coisa que construiu com muito carinho. Se você quer interagir aqui com a gente, responder a enquete sobre o mundo das celebridades, ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda concorrer a muitos prêmios, você precisa fazer a sua assinatura do RedeTV Plus. Não está sabendo? Ele é a plataforma de interação da RedeTV? Você fica ainda mais pertinho da gente e pode ser o sortudo, sortuda que vai levar pra casa uma Smart TV. Smart TVs, né? Porque tem um monte. Smartphones e até um carrão antigo 5X0, ó. Está esperando o quê? Faça agora essa assinatura apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está vendo esse quadradinho pretinho aqui, ó? Basta você fingir que vai tirar uma foto, abre a câmera do seu celular e coloca lá no QR Code. Ou acesse direto. Redetvplus.com.br. Combinado, ó? Eu estou aqui sempre torcendo por você. Depois que você ganhar, você me conta, tá bom? Bom, RedeTV 20 anos. Que programa mais gostoso, né? São tantos anos, tantas histórias e você participando junto dessa trajetória com a gente, né? João Kleber é homenageado dessa vez e você vai poder matar a saudade dos programas e quadros divertidíssimos do nosso apresentador tão querido. Hoje é dia de matar a saudade do que João Kleber já aprontou por aqui, no RedeTV 20 anos. Você vai relembrar o espetacular TV na TV, que entrou no ar em 15 de novembro de 1999, misturando humor, boa música e... Claro, ótimas pegadinhas. O programa chegou a alcançar picos incríveis de audiência, ficando até em segundo lugar no Ibope. Pelo amor de Deus, calma, espera um pouquinho. Isso tudo, claro, com o comando do genial João Kleber. Olá, meus amigos. Olha só, eu, João Kleber, em nome de toda a minha equipe de produção, em nome da RedeTV, eu queria agradecer a vocês. Um beijo no coração de todos. Deu nostalgia? Quer ver mais sobre o TV na TV? Então não perca hoje, RedeTV 20 anos. Uuuh! Maravilha! Uuuh! Uuuh! Agora, Nelson, o que acontece com a apresentadora que não quer mais fazer amor com o marido? Por quê? Não fala agora. Ó, quem, ok, ok, daqui a pouco a bomba, com detalhes, para sexta-feira hoje, a bomba amorosa, apresentadora famosa, global, não estaria fazendo sexo com o marido, por quê? Por causa da pandemia ou não? Detalhes, daqui a pouco. Olha só, a programação da RedeTV recheada fim de semana inteiro. Sabadão, por exemplo, ó, tem mega senha, vã, Marcelo de Carvalho recebe o campeão da Fazenda 11, lembra do Lucas Viana? E a youtuber e digital influencer Pamela Drude. E tem estreante no mega senha deste sábado, Pamela Drude. Aliás, eu já vou logo perguntando, já dá nervosismo? Eu tô nervosa, mas minha irmã tá mais nervosa que eu, acredita? Por quê? Ela falou assim, tá com morrendo dor de barriga, porque ela falou que é muito difícil. É, mas eu tenho um pouco de déficit, atenção, sabe? Tipo uma Sabrina Sá. Tipo, eu me disperso muito rápido, aí eu vejo as pessoas dando risada, eu já fico nervosa. Mas na televisão, em casa, você assistia? Era fácil? Fácil, parece fácil quando você assiste. Porque a gente, quando tá em casa, a gente tá relaxada, pipoquinha. A gente fica assim, nossa, como que ele errou essa palavra? E quando tá aqui, a gente fala assim, não, não sei nada. E aí, ela tá, ela falou que tá mais ou menos. E você dá um nervosismo? Ah, com certeza, né? A gente fica querendo mandar bem no jogo. A gente tá até treinando em casa, né? Vendo umas palavrinhas aí mesmo. Mas e aqui, no treinamento, como foi? Ah, foi tranquilo, foi sucesso. A gente fica passando nos apelos com os tempos. Hoje em dia, grana curta. Quem sabe os nossos participantes aqui vão sair com uma bela grana. Tá, mas aí você que acompanha o TV Fama sabe que eles fazem um treinamento antes. Na hora do treinamento, tu errou muito? Eu fui boa demais no treinamento. Top. Agora, não sei lá na hora, né? Porque eu dava aquele nervosismo, o Marcelo fica dando risada e a gente fica, meu Deus, o que a gente vai falar? Mas eu fui boa, no treinamento eu fui boa. Errou muita coisa ou não? Errei bastante. Que os fãs preparem os panos. Ah, preparem os panos. Gira nova pra mim essa, eu vou levar pra casa. Gostei dessa. Se você continuar e se der mal, você perde o dinheiro que você já ganhou. O Lucas, você já não se conceita, né? Eu já não... Porque eu... Esse conceito, um homão desse não dá, né? Não, ele é demais. É bonito, né? O Lucas é bonito demais, conheço o Lucas faz tempo já. De outros carnavais eu conheço o Lucas já. Olha, já tá virando até alguma coisa pra TV Fala mesmo, né? De onde você o conhece? A gente conhece. Nossa, antes dele entrar no reality eu já conhecia ele de festa, de evento, de tudo. Eu sou muito amiga dele. Já distribuímos aqui mais de 13 milhões de reais. Mas na verdade eu já estou no camarim do Lucas. Quem está invadindo é a Pamela, é isso? Como sempre, ela invade, aí pega os doces salgados, tudo aqui, ó. Ela me falou que vocês se conhecem de outros carnavais? É, de outras festas. Essa aí é a figura, viu? Agora ele ficou vermelho. Ah, tá. Então vai ficar até mais fácil. Mais fácil, ou porque a gente já se conhece, já... A gente estava treinando aqui, eu e ele juntos. Ah, é? Aham. Então aí foi tranquilo. Tranquilo, com ele é tranquilo. Agora quero ver lá. Conhecer o seu Marcelo, dá também um nervosismo maior estar no palco do Mega Senha, que é um palco bacana. Com certeza, né? Ele é um ícone da TV, né? Aí você fica ali nervoso, fica ansioso pra mandar bem, né? Vocês não podem perder Mega Senha deste sábado. Muito obrigada, Lúcia. Conto com você, galera. Agora vem cá, você já sabe que assinando o Rede TV Plus você tem chance de ganhar muitos prêmios todos os dias, não é verdade? Mas se você ainda não assinou, ó, tá vacilando, tá perdendo tempo. São só R$ 5,00 por semana, gente. É barato demais. E olha, hoje na Tarde é Sua já saiu uma Smart TV LED de 43 polegadas e no Alerta Nacional tivemos o ganhador de um smartphone Moto T6. Mas é só pra quem está com a sua assinatura do Rede TV Plus em dia. Então faça a sua agora mesmo. Olha só, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code com esse quadradinho aqui do lado, tá vendo? Faz assim, ó. Eu tô torcendo por você. Mas primeiro, você tem que tomar atitude e assinar, tá bom? Aí depois é só comemorar e interagir com a gente. Vai lá. É, Nelson, no caso da Marina Rui Barbosa, com certeza não foi fácil, né? Crescer com julgamentos sobre beleza, porque ela já cresceu no vídeo, já nasceu praticamente famosa, né? É verdade, Flávio. Agora, a Marina Rui Barbosa, por exemplo, ela começou criancinha, de criança, lembra? Acho que ela usava até trancinha pra fazer a novela. Eu gostei, teve a imagem, mostrou a imagem dela aí de garotinha? Porque agora essa coisa de live também, ela sempre foi ruivinha. Aliás, muita gente não tem coragem, nunca perguntaram. Marina Rui Barbosa, você é ruiva? Da cabeça aos pés? Tem esses detalhes, olha, não tem o pelinho do braço, é ruivinho também? Então, agora, a live virou, tá substituindo o psicólogo. Não vai mais pro divã, a psiquiatria, psicólogo, não dá pra ter atendimento. Então tem que fazer ioga, ioga é muito bom, viu, Flávio? Pode fazer também ioga durante o dia, relaxa bem. A Larissa Manoela tá fazendo. Marina Rui Barbosa e a Manu. A Manu foi a que mais chocada também ficou depois que ela saiu do Big Brother Brasil. Por quê? Porque ela foi pra uma quarentena confinada, continua confinada. E o pior pra ela, no caso, que ela tinha uma agenda de shows. Começava em julho agora e até o final do ano. Já tá programado cidade, horário. Tinha uma escala, uma planilha de shows pra Manu Gavassi. E ela bombando com aquela música, né? Ela esperava sair e botar o pé na estrada. É, mas pelo menos... Tá dentro de casa. Mas pelo menos ela tá saindo e ganhando dinheiro aqui também com campanhas publicitárias, né? Não sai no prejuízo, né? Ah, isso vai. Não, e a live também é patrocinada, já se sabe, né? Gustavo Lima, parece que numa live ele ganhou 7 milhões de reais, patrocinado por marca de cerveja, por tudo. Então ganha muito dinheiro. Agora, esse negócio de... Tem, né? Tem que relaxar e aproveitar. Vai fazer o quê? Novela, por enquanto, a Globo só em julho. Talvez volte. Ah, e um detalhe. Essa novela da Débora Seco aí totalmente demais. Não, essa tá reprisando. A novela dela, da Débora Seco, que tava no ar, se voltar este ano, se voltar. Não é amor de mãe. É a novela da Sete, com a Débora Seco, aquela turma toda. É... Como é que é? Se for capaz, né? Um negócio assim, dar a volta por cima, se for capaz... Salve-se quem puder. Não lembro direito da volatil, tô lembrando. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Né? Que é inspirado naquela frase famosa. Então ela, 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 ela... Essa novela não vai poder tocar, mas nem de leve em coronavírus. Nada. Já tá... A Globo já bateu o martelo. Já pensou poder interagir aqui? Vai, com a gente, com o Nelson, com o Fábio, quem você quiser responder a enquetes da Pitaco na vida das celebridades e ainda concorrer a prêmios incríveis todos os dias, né? Um sonho. Então é só assinar, pronto. Reis TV Plus. Presta atenção que o Lucas Salles e a Carla Prata vão te ensinar como fazer. Vai daí. Boa noite. Boa noite. Ok, ok. Olha a bomba. Brincadeira. Boa noite, Carla Prata. Solta a bomba. Boa noite, Lucas. Vou soltar. Olha só pra você que quer investir menos de 75 centavos por dia e ainda levar pra casa um lindo, um belíssimo smartphone novinho em folha. Bom, foi isso que aconteceu com o Edson Gonçalves da Silva. Ah, esse se deu bem, hein? O cara assinou o Rede TV Plus e além de ter acesso a todos os conteúdos exclusivos da Rede TV, levou pra casa um telefone maneiríssimo e pra provar que a gente não aumenta e nem inventa, ele gravou um vídeo aí pra gente. Vamos ver? Participei do Rede TV Plus e ganhei meu smartphone. Participo você também. Parabéns, Edson! Arrasou! Mas olha, você aí de casa também pode se dar muito bem. Tudo que você precisa fazer é assinar o Rede TV Plus e nós vamos te ensinar a fazer isso, não é mesmo, Carla? Opa, Lucas! Só se for agora, viu? E pra participar de todos os sorteios do Festival de Prêmios, o nosso amigo aí de casa só precisa acessar o site www.redetvplus.com.br ou então abre aí o seu celular agora na câmera e aponta já pro quadradinho que tá na tela da sua TV. Assinou? Então já tá concorrendo! Isso mesmo, Carla! E além desse smartphone incrível, dá pra você ganhar uma TV de LED de 43 polegadas, um relógio inteligente, fone Bluetooth e é claro, essas naves! Saca só, Carla! Olha só que carrão, hein? Que carrão, hein, Lucas? Nossa! Já pensou aí você e o maridão e a criançada nesse Tiggo 5X? Todo domingo sai um desse no programa Encrenca. Agora, se você gosta mais de BMW, tudo bem, que tal essa zero quilômetro na sua garagem? Tá vendo que belezura? Ao final da promoção, esse carrão entra em jogo e pode parar na sua garagem. Então garanta já a sua assinatura apontando agora a câmera do seu celular pra esse quadradinho aí da tela. Assinou? Já tá concorrendo! E se você quiser cancelar a sua assinatura por qualquer motivo que seja, dá pra fazer isso com apenas 3 cliques. Combinado? É com você, Flávia! Um beijo, Flávia! Tchau, tchau! Bom, Nelson, vou encerrar com você, porque não tem mais tempo, somos estourados. Olha, boa noite, Nelson, bom final de semana. Olha aí, ó, siga Nelson nas redes sociais, arroba Nelson Rubens, ok, ok. Primeiro tá aqui, ó, Fá Mariana, arroba Fá Mariano. Siga ele no Instagram, beijo Fá Mariana, boa noite pra você, bom fim de semana. E siga a Elôzinha aqui no Instagram, cadê? Flávia Noronha, arroba Flávia Noronha, tá bom? Olha, ótimo final de semana pra você, pra sua família. A gente deseja que tudo fique bem na sua casa. E segunda-feira estamos de volta ao vivo, 9 e meia da noite. Tchau! Beijo!